Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela não vai estar comigo Hoje meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante e a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que faço Hoje vou voltar de madrugada, sei que ela não vai falar comigo Hoje meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante e a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz, porque eu não acho certo o que faço Um copo de cerveja, devorçado sobre a mesa O copo é a minha companhia Garçom, desce mais uma, num pó e de espuma Que eu vou beber até a erudia Desculpe meu amigo, se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci, nessa mesa eu aprendi E hoje chora a falta desse amor Aqui a conheci, nessa mesa eu aprendi E hoje chora a falta desse amor Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja amigo esse rosto, a razão do meu desgosto É a moça dessa foto, três por quatro Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja amigo esse rosto, a razão do meu desgosto É a moça dessa foto, três por quatro Eu quero que esque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligues mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Dansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço Fazer o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eeeeeee!